Vamos dizer, sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Abraça quem está próximo de você Cobre-me com tuas mãos Com poder, vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem Descansarei, pois sei que és bem Minha alma está segura em ti Sabe, vem Quem Cristo vive está Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem Descansarei, pois sei que és bem Sobre as águas tu também és bem Sobre as águas tu também és bem Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem Sobre as águas tu também és bem Descansarei, pois sei que és bem Se o trovão e o trovão e o trovão Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és bem Sobre as águas tu também és bem Sobre as águas tu também és bem Descansarei, pois sei que és bem Sobre as águas tu também és bem